No rosa e o filme de hoje, o filho do Goku e da Tite foi até o Zeno-sama e derrotou ele O que será que o Zeno vai fazer? Comenta aí um emoji de jacaré que eu vou estar dando coração pra todo mundo E comenta aí embaixo qual é o seu personagem favorito de Dragon Ball Super Vamos pro vídeo! Ai, 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 finalmente estou voltando pra casa Será que minha mãe está em casa? Meu pai também? Ai, não sei, hein? Normalmente meu pai estaria lutando contra alguém nesse momento, né? Mas eu estou sentindo o ki dele, tá aqui Ai, meu Deus do céu Tá, desce Ok, desci com sucesso Tá Ai, ai, deixa eu tirar isso aqui da mão Porque o pai pode sentir meu ki, tomara que ele não sinta meu ki, né? Vou entrar Oi, de casa, eu tô chegando Oi, de casa Que? Tio! Oi, mãe, como é que você tá? Olha, eu cresci, tá vendo? Nossa, que cê? Como você tá? Eu tô bem, né? Cadê o pai? O pai, ele tá pra lá, olha Você chegou Cheguei, pai Vamos treinar Na verdade não posso Eu vim aqui por causa de uma missão Eu vim eliminar uma pessoa, mas É, eu quis passar aqui pra dar um oi pra vocês Mas já? Nenhuma treinadinha? Vocês lembram que eu sou um deus da destruição agora? Não tenho tempo pra essas coisas Ah, nem só um pouquinhozinho assim Um pouquinho de nada Tá, só um pouquinhozinho dá, tá bom? Ih, vamos lá Eu posso destruir a casa? Pode Não, a casa não A casa não É, a mãe falou que não, né? Então eu vou destruir Não É brincadeira Me mostra, filho, o que que você aprendeu? Ah, o de sempre, né? Eu só evoluo no meu instinto superior Tenho todas as formas Eu sou forte, né, pai? Isso que importa Isso que tá muito forte Eu tô sentindo a sua força daqui Ela é muito, muito grande Sim, recentemente Eu senti de lá de dentro Recentemente eu despertei o Super Saiyan Rose Olha aqui um pouco do meu Ki De Super Saiyan Rose Oh, espada de Ki Interessante Exato Interessante, eu também tenho Massa Tá, mas assim, você quer ver o meu poder? Ou Eu quero, me mostre Agora Nossa Provavelmente a casa seja de ferida, tá bom? Porque meu poder é colosso Eu vou usar apenas 70% do meu poder, pai Não vou usar tudo, não Casa destruída? Se você destruir a casa, eu te mato Super Saiyan Rose Deus Tá pronto? Ah, então eu não vou hesitar contra você Extinto superior Ah, então você Ah, você tem, né, pai? Verdade, faz sentido É, mas nem com o instinto superior Você parece que tá aguentando, né, pai? Nossa, você tá muito forte Parece que o treinamento ajudou muito você, hein? É, eu tô treinando com anjos, né, basicamente Vem cá, vem aqui, vem aqui, vem aqui Ainda bem que sua mãe concordou, né? Deixar você ir assim, né? Na verdade ela não concordou, né? Eu fui embora sem ela Nada não, nada não Concordar com o quê? Na verdade você não concordou com nada, né, mãe? Eu simplesmente fui embora, né? Não tinha o que você fazer É Aí deixa eu desativar esse O treinamento aqui Tá comendo a minha energia Uma mãe tão ruim Era você, mãe Por que você tá chorando? Eu sou Uma mãe tão ruim Não acredito Você não é uma mãe ruim, mãe Você é apenas É horrível Oi, oi, incrível Tá vendo? Você Ai, calma Não precisa Não precisa bater Calma Ei, mãe Paz Eu vou Mas eu sempre te mando coisa, né? Sim Sempre vem aqui de visitar, né? Sim Aí aproveitar Que eu vou mandar um dinheiro Na próxima vez Você se conserta aqui Ali, ó O quê? Aquele ali na frente ali, ó Vai por lá Você sabia que você quase Matou sua mãe, né? Eu fui sem querer, mãe Você entra na frente Menina Ó, tá Eu tô enrolando demais aqui Não posso enrolar tanto Eu tô indo Lá na torrezinha lá, ó Na torre do senhor Cami, lá Do mestre Cami Pra falar com o Iz Vocês querem ir também Ou não? Ah, eu quero Mas sua mãe não voa Você não voa não, mãe? Então Vai ter que ficar aqui embaixo, mãe Não, eu vou depois com a nuvem Ah, então vai Tchau, pai Tô indo Tô indo também Ai, será que o senhor Iz Tá aqui em cima? Ele estando aqui em cima Eu vou poder ir pro lugar Que eu quero ir É hoje que eu mato Aquele desgraçadinho Vou ter minha vingança Pra ele ter me humilhado Na frente de todo mundo Vamos, pai Sobe aí Tô subindo Você tá falando com quem, filho? Comigo mesmo Ah, interessante Fala, senhor Iz Você pode me levar? É, eu tô querendo ir pra aquele lugar lá Que você sabe, né? Claro Ele falou Vem, chega Vem, pai Eu escutei ele falando A voz dele é igualzinha Vamos Tô indo pra lá, pai Tchau Chegamos Obrigado, senhor Iz Nada É, ele fala Você vê, né? O cara é Ele tá meio rouco Ele tá meio rouco Porque ele canta Foi pro karaokê, né? Foi pro karaokê Tá, a gente precisa encontrar o Zeno O Zeno Samar Você conhece, né? Seu amigo Zeno Ah, o Zenhozinho Eu conheço Inclusive, ele já tá ali em cima Só que eu não vim falar com ele assim Amigável, não Eu vim matar ele mesmo, tá bom? Ah, você viu matar ele? Mas, calma aí Vem aqui, filho Ok, pai O que você quer? Você sabe que não pode matar o Zenho, né? O Zeno? Ah Porque Fica tranquilo Vai destabilizar o universo Fica tranquilo Olá, Zeno Samar Como você está? Zenhozinho Ai, Goku Tudo bom? Esse aqui é meu filho Cadê? Ele veio brincar comigo? Zeno Ele veio brincar com você Maldito Eu sou um deus da instituição Como é que você não me reconhece? Você mesmo me... Tá Zenho Eu vim aqui buscar minha vingança Você veio fazer o quê? Buscar minha vingança Goku O que é vingança? É quando Você fez alguma coisa Muito, muito má pra ele E ele veio aqui fazer de novo Ah E o que é mal? Mal é quando Sabe eu Sabe eu Eu sou do bem Mal são pessoas que São ao contrário de mim, entendeu? Elas matam outras pessoas Ah Ele 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 fez algo mal? Agora? Ele te bateu Então Teoricamente é mal É Opa, você não está ajudando Tá bom? Era pra ser Surpresa Por que o Zen não liberou o poder dele? Oh Oh Zen Sama Você simplesmente me humilhou na frente de todos os deuses da instituição Então eu vim aqui Mesmo com a conferência dos anjos acontecendo Sem ter ninguém aqui Eu vim te matar Por que você não parece ser tão forte? Ah Ah Entendi Maldito morra Você Jogou ele Oi Diga Diga Zenzinho Por que ele está jogando essas bolinhas em mim? Ele está tentando te acertar Zenzinho Mas é o seguinte Cala a boca Pode brincar Brinca aí com meu filho Brinca aí com meu filho Que eu vou ficar ali olhando Eu posso apagar ele? Não Você não pode apagar ele Apagar Tenta me apagar se quiser Zen Eu vou desviar de tudo É muito cego Esse maldito Desce aqui Desce aqui Vem Zen Vem Vai lá filho Não pega leve com ele não hein Eu quero brincar com mais Maldito como ele é forte desse jeito Calma Eu não posso deixar ele me apagar Apagar Tá ok Errou Toma Isso Ele está querendo me apagar direto Filho da mãe Toma isso aí Toma 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 Não consigo acertar ele Qual que é o nome dele Goku? O nome dele é Johnnyzinho Pode chamar ele assim Jhon Dito Sai Você não vai me apagar Zen Então eu vou acertar o Goku Não Sua luta é comigo Seu idiota Ah Errou Maldito Volta aqui Você não vai me acertar Eu vou ter que usar meu poder máximo logo agora Ah Super Saiyajin E você é Deus nível 2 Agora eu sou mais poderoso do que nunca Venha aqui pra mim Zen Toma cuidado pra não machucar ele Tá bom Boca Você não tá ajudando Errou Idiota Cadê ele Ele é muito rápido Cadê ele Maldito Ah é Zen Ah Concentração total Foco total Desviei Ah Agora você tá ferrado Toma Ah Ai Maldito Toma isso E é pra machucar mesmo Oh Toma O que que ele comeu? Ele acabou de comer alguma coisa aqui O que que é a vida dele? Tudo normal Toma Maldito Maldito Não Não use isso Vou me afastar Realmente isso quer me apagar Toma 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 Desgramado Isso é algum tipo de proteção Ai Toma Ai Nossa O que é isso? Filho da mãe Ele é um monstro Que linda essa monstruosa Eu vou matar você Ele sabe pelo menos o que é matar Ele tá brincando comigo Desgramado Mas não é Isso não é legal? Legal é o que eu vou fazer com você agora Sou idiota Toma Ah Hum Não sei Mais rápido Droga Que maldito Ai Minha vida Ah Eu vou usar 100% do meu poder Ah Ele é de apagar 100% Meu filho tá muito forte Aprendeu com o pai Você tá ferrado Ele é de apagar o Goku Não Você não pode apagá-lo Ainda não Dani Ah Se eu tivesse desfiado Eu ia ser apagado do universo Droga Eu preciso criar um novo ataque pra mim Ah Aqui Ok Vai Eu preciso colocar Pronto Pronto Tá Você vai atacar? Morra Que que dama Aumentada 30 vezes Toma Maldito Nossa eu errei Ele rebateu o meu ataque Consegui Eu derrotei o miserável do Zeno Seu maldito Você vai pra outro lugar agora Você vai pro céu Matei o Zeno Você não Você não tem noção do que você acabou de fazer Eu com certeza tenho o maior poder do universo agora Você Filho Você desestabilizou o universo Não Eu irei estabilizar novamente Pois agora eu sou o novo Zeno Funcionou o Zeno Sim Então vamos brincar comigo Vem Vem Zeno Agora meu Meu reinado Vai ser de Puramente Diferente E Magnífico Do que aquele do Zeno Eu vou dominar tudo Eu vou poder fazer coisas boas Tanto coisas ruins Não é mesmo Ah então você quer ser um deus da destruição Eu já sou um deus da destruição pai Você ainda não entendeu isso Não Você já deveria ter entendido Ah Cansado dessa cadeira Goku Oi Zeno Diga Mentira O que que foi Mentira Cadê você Eu estou aqui no torre do poder Vem aqui me ver Eu destruí ele Eu acabei com a raça dele Cadê o outro Zeno Outro Zeno O outro Então Ele foi brincar né Então Ele foi brincar com meu filho E meu filho acabou Eliminando ele Outro Zeno Eliminando né O que que é eliminar Sabe o que você faz Com os outros universos Apagar 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 Ele fez isso Com o outro Ele apagou O Zeno Gente Ele apagou Seu amigo 50 vezes Ele apagou O Zeno Ah Porque ele cresceu Que maldição é essa Filho Filho Eu te falei Você não deveria ter apagado O outro Zeno Leve fora daqui Droga Dessa vez eu não consegui Mas na próxima Irei acabar com você Zeno Desgraçado Quase me matou Aquele Zeno Eu ia me apagar Do nível Ah O que é isso O que é isso Eu tô caindo Ah Ah Porque eu não consigo Me mexer Eu não consigo Me mexer Consegui Eu saí do alcance dele Eu tô sem que Ah Que barulho é esse Meu Deus Adeus Eu não consigo Eu não consigo Eu não consigo